A proposta de Rússia de fazer um inquérito conjunto à tentativa de homicídio do ex-espião Sergei Skripal no Reino Unido foi rejeitada na reunião da Organização para a Proibição de Armas Químicas. Na reunião de emergência deste organismo em Haia, os membros derrotaram a proposta russa por 15 votos a 6. Foi a Rússia a pedir a reunião, já que não foi convidada a fazer parte da investigação independente pedida pelo governo britânico. Disseram-nos que só seremos informados sobre os resultados da investigação dos peritos da Organização para a Proibição de Armas Químicas, se os britânicos quiserem. Mas sabendo como os nossos supostamente parceiros britânicos se têm comportado, não podemos contar com a boa vontade delas. O Reino Unido não hesitou em apontar o dedo ao governo russo pelo envenenamento do antigo espião e da filha na cidade de Salisbury, com um agente neurotóxico. Moscou recusou-se a colaborar. Se o Reino Unido não enviasse amostras do produto, o braço de ferro levou à expulsão de dezenas de diplomatas russos de vários países da NATO e da União Europeia. A Rússia teve uma resposta perfeitamente simétrica.